Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, eu vou dar três segundos agora para todo mundo tentar adivinhar o que eu vou comentar nesse vídeo aqui. Tempo esgotado, a resposta é assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Bad Royale. Tava bem difícil adivinhar, né? Mas, enfim, manos, para começar, eu quero falar da loja de itens. Na verdade, é uma teoria muito interessante da loja que foi publicada no Reddit nesses últimos dias e eu achei bem bacana para comentar aqui no vídeo. Porque, olhem só, nesses últimos dias o pessoal percebeu que a Epic Games está colocando na loja alguns itens que têm referência com o tema da próxima temporada ou até mesmo o final dessa temporada relacionado com o Midas, o Apocalipse e tudo mais. Olhem só, na loja do dia 6 de maio, na semana passada, apareceu a skin da Cavaleira Rubra e todo mundo sabe que a Cavaleira Rubra, ela faz parte do mesmo conjunto do Cavaleiro Negro. E todo mundo sabe também que ela é a versão feminina do Cavaleiro Negro, tá ligado? Só que já foi comentado por aquele informante anônimo que no passe da próxima temporada vai ter, de fato, uma versão feminina do Cavaleiro Negro, digamos que mais parecida com ele, tá ligado? Possivelmente vai ser quase igual à Cavaleira Rubra, só que com traje todo preto. Então, será que a Epic Games colocou a Cavaleira Rubra na loja nesse dia para indicar que vai ter uma skin da Cavaleira Negra na próxima temporada? Pode fazer sentido. E nesse mesmo dia também apareceu na loja a skin da Surfista. E vocês estão ligados que o possível tema da próxima temporada vai ser água e tudo mais. Então, realmente, é muita coincidência, né? Na loja do dia depois, dia 7 de maio, apareceu a skin do Tempestuoso. E eu já comentei no canal que o Tempestuoso tem uma relação com o Midas, já que lá na sala do Midas tem o traje do Tempestuoso. E também, quando a Epic Games divulgou a volta dessa skin na loja, eles colocaram nas redes sociais uma legenda bem misteriosa, digamos que confirmando que realmente o Tempestuoso tem relação com o Midas, né? E possivelmente o evento final dessa temporada também. No dia 10 de maio, né? Poucos dias atrás, apareceu a skin do Tubarão, né? Do Jonesy, no caso, aí vestido de Tubarão. E bom, né? Todo mundo já sabe, né? Que o possível veículo da próxima temporada vai ser o Tubarão. Só que também pode ser um submarino no formato de Tubarão. Mas, de qualquer forma, tem relação com o Tubarão. Então, quem sabe, a Epic Games colocou uma dica nessa loja. No dia 13 de maio, apareceu a skin do Leviatã. E um detalhe interessante é que eu comentei recentemente no canal, que outro informante falou que na próxima temporada vai ter uma tela de carregamento, né? Mostrando o Leviatã mergulhando debaixo da água. E o Leviatã é uma criatura, né? Que vive também embaixo da água. Ou seja, tem relação com o tema da próxima temporada. E no dia 14 de maio, apareceu na loja a skin lendária do Ouro, né? E todo mundo já sabe também que o Ouro tem uma relação gigantesca com o Midas. Então, realmente, essa teoria faz sentido que, nesses últimos dias, a Epic Games está colocando na loja alguns itens que têm relação com o evento no final dessa temporada, com o Midas e tudo mais. Assim como o Ouro e também o Tempesto Oso. Ou até mesmo itens que têm relação com o tema de água, que, no caso, é o tema principal da próxima temporada. Mas pode ser também que foi apenas coincidência, né? Os itens voltaram, digamos que aleatoriamente. Não foi escolhido pela Epic Games. Mesmo assim, achou uma teoria interessante para ser comentada aqui no vídeo. Então, quem sabe, né? Fiquem ligados na loja nos próximos dias. Quem sabe, até o final dessa temporada, a Epic Games vai colocar mais itens relacionados com a história do jogo nessa temporada, o finalzinho dela, e também a próxima temporada. Achei uma parada bem bacana mesmo para ser comentado aqui no vídeo. E aproveitando aqui o assunto da loja de itens, ontem à noite foi lançado a skin do Homem-Alvo. Essa skin épica que custa 1.500 The Bugs, que é esse cara, né? Que tem uma mira no rosto e também no peito. Essa skin já tinha sido vazada há um bom tempo e agora, finalmente, foi lançada. Então, se você quiser comprar qualquer item na loja me apoiando, eu ia ficar muito feliz, de verdade mesmo, se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção ao apoiar o criador da loja. E, manos, olhem só. Outro assunto que eu quero comentar com vocês é esse post publicado lá no Reddit pelo usuário chamado TecnoRandomGamer. Ele colocou nessa imagem algumas coisas que a Epic Games poderia modificar, né? Ou colocar no jogo aí na próxima temporada. A primeira coisa que ele colocou na imagem é que será muito bom se a Epic Games bufasse a Pump ou colocasse ela no cofre, já que, na opinião dele, a Pump, perto da tática, é muito pior. Bom, tipo assim, eu acho que a Pump na próxima temporada vai ser colocada no cofre, porque eu já comentei com vocês que uma nova espingarda foi encontrada dentro dos arquivos e ela também já foi encontrada dentro da sala do Midas. Então, tudo indica que na próxima temporada ela vai ser lançada no jogo, né? Substituindo a Pump, colocando a Pump no cofre. Mas, se isso não acontecer, eu realmente concordo que a Pump merece ser bufada, principalmente a raridade comum, incomum e rara, tá ligado? Já que, perto da tática, a Pump nessas raridades é muito pior mesmo. A segunda coisa que ele colocou aqui é sobre as medalhas, que elas são muito grandes na tela e elas também fazem muito barulho. Então, na próxima temporada, a Epic Games deveria modificar isso. E, manos, eu concordo demais, né? 100% com esse detalhe, porque acho que ninguém vai discordar disso aqui, mas as medalhas, elas fazem muito barulho e atrapalham demais. Às vezes, né? Você tá tentando escutar um oponente, né? Você tá tentando escutar se ele tá perto de você ou não, aí, do nada, aparece uma medalha na sua tela. Além de você não poder enxergar mais nada, porque ela fica muito gigantesca, atrapalha bastante na visão, você também não escuta mais nada, porque, realmente, elas fazem muito barulho. Eu não sei porque, até hoje, a Epic Games não modificou as medalhas. Espero que, na próxima temporada, realmente, elas sejam modificadas, né? Nessa questão de som e, também, de tamanho, né? Na tela. Ele também acha que seria muito melhor se a Epic Games removesse o crossplay forçado entre diferentes plataformas, ou seja, né? O pessoal do PC jogar com o pessoal do console, com o mobile também, né? Tudo junto, tá ligado? Bom, esse assunto é bem polêmico e já faz um bom tempo, na verdade, né? Que isso vem sendo discutido na comunidade. O pessoal do console reclama, né? Que joga com o pessoal do PC. O pessoal do mobile reclama que joga com o pessoal do console. Sempre vai ter essa diferença entre as plataformas. E esse assunto, realmente, é bem polêmico. Mas, eu não sei se, na próxima temporada, a Epic Games vai fazer uma modificação, né? Nesse quesito, né? Mesmo assim, deixe embaixo, nos comentários, a sua opinião sobre esse assunto. Outra coisa que ele colocou aqui, que eu também concordo 100%, é da volta das notas do patch. Desde o lançamento do capítulo 2, há muito tempo atrás, eles não estão mais colocando, lá no site deles, as notas do patch, né? De cada atualização. E ninguém sabe porquê. Literalmente, as notas do patch são extremamente importantes. Tipo assim, uma vez, eles colocavam tudo que era mudança no jogo nas notas do patch. Eu até entenderia se eles tivessem removido algumas coisas, tá ligado? Porque, realmente, uma vez, eles colocavam todas as pequenas mudanças nas notas do patch. Então, devia dar um bom trabalho pra fazer, tá ligado? Mas, uma coisa que eu não consigo entender, é porque eles não estão mais colocando as modificações que eles fazem nas armas. Tipo assim, como eu falei, desde o lançamento do capítulo 2, eles não estão mais colocando as notas do patch. Mas, mesmo assim, até hoje, eles modificam as armas com certa frequência. Então, de vez em quando, eles bufam a pump, bufam a tática, modificam o dano, o tempo de recarga, aí, de uma sniper, de um rifle de assalto, e eles não colocam mais no site deles, o que é uma parada que eu acho extremamente errado e por parte da Epic Games. Já que a modificação das armas é de extrema importância, de verdade, pra quem joga Fortnite competitivamente, tá ligado? O pessoal tem que saber, né, quando que uma arma é bufada ou nerfada, ou alguma coisa do tipo. E, até hoje, eles não estão mais colocando isso, eu não sei porquê, na verdade, ninguém sabe. Eu não sei se é por preguiça que a Epic Games não está mais fazendo as notas do patch, mas eu espero mesmo que na próxima temporada, a esperança última que morre, né, que eles coloquem de volta as notas do patch, né, pelo menos, aí, né, mostrando quando que uma arma é modificada ou não. Enfim, né, comenta aí se você concorda comigo também ou não. Bom, outra parada que ele colocou que seria bacana na próxima temporada é a remoção, ou pelo menos, né, digamos que, a correção do SBMM, o famoso skill base de matchmaking, que nada mais é do que o paramento por habilidade. Bom, vocês estão ligados que recentemente a Epic Games removeu o SBMM do modo esquadrão, mas parece que eles colocaram de volta, né, logo depois, aí, porque a galera reclamou que tinha vários bots e tudo mais, mas mesmo assim, eu percebi que o pessoal gostou aí da remoção do SBMM do modo esquadrão, então vai saber se na próxima temporada a Epic Games modifique, né, uma coisa assim, né, eu não duvido realmente que isso pode acontecer. Ele também comenta aqui que será bom se voltasse a rotação dos modos para o tempo limitado aí na próxima temporada. Tipo assim, uma vez, se eu não me engano, um modo por tempo limitado aparecia no jogo por semana, tá ligado? E agora, né, isso não acontece mais nessa temporada, por exemplo, novos modos por tempo limitado foram lançados, mas eles ficaram basicamente permanentes durante toda essa temporada. Não teve aquela rotação, né, que tinha no passado e que muita gente gostava, então comenta, né, se você também quer essa volta aí de modos por tempo limitado aí ou não. Ele também fala aqui sobre a inconsistência das respingardas, principalmente da tática, que ela dá muito pouco dano de perto, a pump, né, também tem essa inconsistência. Bom, esse assunto aqui, né, já vem sendo comentado desde o início do Battle Royale, porque realmente desde o início do jogo as respingardas sofrem, né, com inconsistência de dano, às vezes dá um tiro, né, na cara do oponente de perto e tira, sei lá, 40 de dano, às vezes, né, tira 80, 90, é muito, digamos que inconsistente realmente, né, o dano delas. Então, quem sabe, não custa ter esperança também que em breve a Epic Games possa corrigir. E por fim, ele comenta sobre as armas do jogo. Ele acha que será muito bom se na próxima temporada a Epic Games colocasse mais armas no game e principalmente armas antigas de volta, armas que eram bem divertidas, né, de serem utilizadas. Bom, eu achei esse post muito da hora, né, pra comentar aqui no vídeo e eu dei uma olhada nos comentários e muitas pessoas mesmo, né, concordam com a opinião desse cara. Eu concordo, né, principalmente com três coisas, a volta das notas do patch, né, com certeza eu concordo, a mudança nas medalhas que elas realmente atrapalham bastante e também, né, se a Pump continuar no jogo na próxima temporada eu acho que ela merece, né, ser bufada pelo menos pra ficar um pouco mais equilibrado com a tática, tá ligado? De qualquer forma, deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessas mudanças, né, se você acha que seria bacana elas serem implementadas no jogo aí na próxima temporada ou não. Mas então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também é claro, né, mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais e pra todo mundo deixar nos comentários as opiniões sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!